Diz que é o rap, bate em mulher, né? Mas hoje cês apanha igual homens Esquece que quem te pôs aqui foi uma mulher, é Bando de pau no c***, não morra nem o sobrenome, some Como eu sumi, conhecimento adi... Aí, o que começa? Lá eu começa O que que é batalha progutuque? Sangue! Só tô pedindo pra nós, Tito Ó! Uuuuuh! Mas isso é forte! Ae, chega aí juntos, passando a barbinha dos moleque que aí no final! Se a gente passa a cultura, como eu amo, é só a cultura, é a guitarra e bê! Hopi! Hopi! Se a gente passa a cultura, como eu amo, é só a cultura, é a guitarra e bê! Hopi! Hopi! Uh! 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 Eu tô observando com a visão de um drone, falando que esse MC é kick ... eu nem lembro o nome! Cê tá ligado na improvisação, tá com a camisa do Dalmassa Só que eu sei que cê é do anjo em construção Aê, eu vou chegando aqui no dialeto Cê tá ligado chato, é que o papo aqui é reto É tipo tiro, entrando dentro da sua mente Tá implantado sempre no seu subconsciente É uma semente, eu chego na ideologia Fruto do Éden, cê sabe que era poesia Por isso que eu chego improvisado Matando esse arrombado Pra mim cê é um pássaro, desgraçado Aê, cê sabe que meu verso é pro debate Agora eu faço mais que me resolve no segundo round Não lembro o meu nome, cê é muito conhecido É um cara que precisa copiar o chupaco e não fica nem parecido É um cara que quer vir me gastando Eu acho que não é mano, cê não tá improvisando Por quê? Cê tá ligado, é um esgulacho Eu tô com a camisa de uma massa Eu não quero consensão, mas eu mantenho o pé do baixo Cê não entendeu meu parça, é assim que faz E agora você é capacho, sempre passa por baixo Não sei se você acha que o verso faz Eu acho que você não encaixa, não pede como eu encaixo Você acha que é bom, tá dando sujeito macho Então cê vem de frente e sabe que é aqui embaixo Bota ele caralho Bota ele caralho Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, quero ver Sangue! Uou! 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 Ah! Volta, vem, vem, vem! Malogado, acontece, felizmente, acontece Yeah! Oh! 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 Eu faço de improvisação Geral que nem a menção que não vê o tiozinho no chão Mas o meu pedido de luta é na moral O tiozinho tá no chão, eu vou te deixar igual Já deu pra ver se é papelão Porque se tá ligado, eu vou te mostrar o meu mistério O cara que deu sangue, o cara até caiu Ele se elevou bem mais a zero Já deu pra entender, acabo contigo no chão Você não consegue trovo, você não mostrou Vai pra casa do caralho, que é um improvisoso Só com a alma levada, já sente a cabeça Aê, caralho! Aê, caralho! Aê! Aê, tento baixo Por isso que eu te arrecasso Piso em você Pra mim você só serve de cabacho Cê tá ligado, meu parça É sem tossura A única coisa que assusta aqui é só falta de conduça Você é muito estranho irmão, eu vou falando Cê tá ligado que agora eu sigo improvisando O bagulho é louco, eu vou no sapatinho Cê acha homem pra caralho com esses rigodinho aí de danoninho Terceiro! 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 Tira aí, tira aí, tira aí 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 Não, o que eu parei essa pena Tira aí, depois não vai ver o vídeo Não, tira Olha aí! lá é o começa Bate-bada Tôs uma de cada Senta um pedido de tempo Tira lá, tira lá Fiz assim, né Tira aí, tá ligado? Fiz assim lá no P4, galera Ó, então Vê você tá de lado BATALHA DO TERMINAL 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 BATALHA DO TERMINAL